Aleluia, papai, só na casa 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 Até se cresceram, sepulcro se abriu E nada vencerá, seu grande amor Ó, pode onde estás, o Rei Jesus, o Senhor Ele venceu pra sempre Nascendo e exaltado é Nascendo e adorado é Nascendo e Ele vive Ressuscitou, Ressuscitou Até se cresceram, sepulcro se abriu E nada vencerá, seu grande amor Ó, pode onde estás, o Rei Jesus, o Senhor E nada vencerá, seu grande amor Nascendo e exaltado é Nascendo e adorado é Nascendo e Ele vive Ressuscitou, Ressuscitou Ressuscitou, Ressuscitou Amém. 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 Brasileira... Ressuscitou... Ressuscitou... Aleluia... A igreja boa, meu amor.